Tem um sem vergonha correndo aqui Vai lá, Elson, não deixa o feijão queimar não, hein, Elson, tá doido? Já tô recomendando que o Elson bote mais água no feijão ali Vou deixar botado aqui Ah, beleza, cara, mas se quiser caçar tem vaga na sala E tá cheio de viado aí, ó, tu vai gostar Ah, então vamos entrar com a batada do mundo Oxi Ô, escassela, tu tá pronto pra uma pintada, ó? Não, não tô falando, pera aí, eu vou dar uma conferida mais de perto É quase 99,9 o resto dos ganchos do menino ali que vai dar Uma pintadazinha ali, ó, na caçada Abate ela aí que eu tô chegando pra foto Não, eu tô olhando ainda É, moço, é uma maiada Marcelo Opa Tu tava pronto pra bater uma maiadazinha, rapaz, olha, moço Galera da live, a disco, ele tá dando uma volta por aí, ó E não achava uma maiada, moço Que que tu acha aí, vai, comenta tu logo de cima pra baixo, caçela Que que tu acha do Amus maiado nessas horas da noite, rapaz Meu Deus do céu, é, pode abrir a cerveja e você deixa uma asqueira Ah, moleque Tá no Brasil? Aí, Marcelo É isso mesmo, Marcelo? Ó, o Elite levando uma pintada, hein? Não, não, vou atirar nela ali É a parte de levar, eu vou deixar pros meninos aí, que eles tão ansiosos aí E aí, Diego, que que tu diz, Diego? Tem ou não tem bicho raro nessas nossas caçadas, moço? Sempre tem, né, moço? É só procurar que acha E eu vou ficar bem longe de ti, senão daqui a pouco quem vai levar a pintada sou eu Não, não, eu atiro não, não Pode deixar Cadê o caçador da F3 aí, que é um caba matador de bicho mais maior do mundo aí? Oi Que tu acha de uma pintada nessas horas da noite? Que bicho? Do Alce, né? Tá louco? Bicho grande É, gostei agora Ó, parabéns, né? Ó, vai tá bem lindo Acho que vou espantar ela daqui a pouco, essa fumacinha tá já Pronto, aqui já deve dar um retrato bonito E aí, companheiro Everson, o que que cê acha de um raro aí, né? Mais uma muso maiada na nossa coleção, rapaz? É que meu companheiro falou, procura que acha, rapaz Vai Parabéns aí Ô, valeu E aí, Xaraque, o que que tu acha do presente do Doc aqui na nossa caçadinha de hoje, rapaz? O marmoço e o bicho é bonito mesmo, pô Ó a azureia da bicha lá, ó A azureia dela parece um jegue, velho, irmão Ah, moleque, vou deixar ela vimar um pouco Atira logo nos pés desse bicho, moço Ó lá, tem que ela vim que é pra nós mostrar na foto bonita ali Não, moleque, eu nem tava esperando O Doc ali mandou, ó Mas ela tá meio que se escondendo Será que essa fumacinha tá já derrubando? Xaraque, um tiro ali Eu acho que de uva, xara, ó Tá louco O teto tá longe O... Quem tá aqui mais perto é que acho que só mesmo o companheiro Diego Quer vir pro retrato, Diego? Chegou, né? Chegou, hein? Chega aí Não, os cabos tão longe Tá dois mil e trezentos metros Diego tá quinhentos metros aqui Diego, tem um bando de bisão entre a gente aí, ó Tocar certo eles aí Não tinha que fazer nada Eu vi um trotando daqui Eu vou, se ele parar de trotar Vou meter uma bala nele Vai lá, calma Porque tá aí, né? Comunidade de Brasil a todo vapor Trazendo os raros do The Hunter Pra esta galera, ó É, Elson Vamos que vamos, hein? Fala galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Youth e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! É, galera! E nós derrubar, né? Trazer um raro desse aqui É só alegria pra criançada Meio por dentro Sentar do lado aí, ó É Eu tô tentando Deixar ele aqui perto Agora ele foi pra longe Vem cá, ô filho do Égua Tô indo É o outro, calma aí Não, que Não é acostumado É, então Não, mas isso aqui Se a gente não falar com jeitinho com ele Ele não se comporta, não Olha lá Sentou na cabeça da bicha, né? Aí, enjoado Olha essa foto, tchala, ó Vou fazer essa foto Peraí que tá um pouco atrasado pra mim Deixa eu ver Mas, moço, ó Sentou o rabo em cima da bicha, moço Olha Aí, ó Aí tu vai ver um cachorro enjoado, rapaz Olha lá, viu? Diego, aperta o passo Diego, aperta o passo Que a bicha tá aqui É show de bola trazer esses raros pra galera, né? Não lembro de ter pego Não, eu lembro Peguei um alce raro aqui também Mas foi mais lá pra frente Do outro lado da montanha, lá Pé de onde eu peguei o... O coisa Ah, rapaz Porque nós derrubamos um raro A outra acha que pode ficar ali enchendo o saco Puta Tá manjeito, meu Se o Diego tá longe ainda Ah Olha lá, parou de correr Ah, fumacinha tá reabruta Pois é, companheiro Elson Isso aqui é caçada, bate-papo E só bala que voa, rapaz Olha como esse purguento é pomposo, rapaz Meteu o rabo em cima da cara da musa ali, ó O purguento meteu o rabo em cima da pintada, foi? Olha lá, dá uma olhada ali pra tu ver Fica vendo o local que ele escolheu pra sentar ali, ó O bicho é bruto, moço E ela tem umas manchas aqui bem... Bem claro até, né? Vai gastar dezão na empanhada? Ah, tem que pôr, né? Pôr a cabeça dessa bicha naquela parede Vê lá, fica da hora Olha isso Olha isso Calma aí, Diego Calma aí Não, lá tava bom, Diego Fica lá atrás, lá Só pra fazer uma print aqui Aí Hum, beleza Calma aí que eu vou coletar aqui Vou coletar aqui a bicha Ah, 49 metros Corpo, coração, pulmão Fica do básico ali, né? Ela é uma Peebood, ó Uma maiada pra alegria da criançada Deixa eu botar a bicha aqui em pé Aqui eu gosto desse retrato aqui Fica aqui entre os amigos Vai botar a manhada em pé? Vou aqui, ó Ela em pé Eu de um lado O Diego do outro E o Puyguento Ah, moleque Isso é um exemplo de retrato Moleque Os cabras são brutos Deixa eu aceitar Antes que eu esqueça Que táxi derrindo É isso aí, galera Pra vocês que acompanham a comunidade Mais um raro aí, né? A sessão aí dos malhados Bom demais trazer um bicho desse aí, né? Então Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Youth e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Mais sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem nos inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera E nós derrubar Não é moleza, não Não é moleza, não é moleza, não é moleza